O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o delegado regional da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Wilson Develi. Oi Wilson, seja muito bem-vindo. Inicialmente eu quero agradecer ao fórum para me dar essa oportunidade de falar sobre a ADESB do Rio de Janeiro. Wilson, conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho desenvolvido pela ADESB. A ADESB está focada em oferecer cursos, como curso de estudos e política estratégica, o CEP, e de logística e mobilização, sobre orientação da Escola Superior de Guerra. Abordando planejamento, estratégia e informação sobre o potencial do Brasil, podendo ser citado como exemplo, estudos sobre os trabalhos desenvolvidos pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, bem como de outros setores importantes como energia nuclear, saneamento, marinha mercante, empresas de material bélico, entre outras. Também ministramos estudos relacionados à geopolítica, abordando planejamento, estratégia e informação sobre o potencial do Brasil. Nessa parte de geopolítica, abordando os países vizinhos, blocos econômicos e aos demais continentes, com os quais mantemos um bom nível de comércio. Então, é preciso ter noções sobre nação, Estado, governo e o poder nacional, com ênfase nas suas expressões. Infelizmente, alguns desses temas deixaram de ser abordados na educação básica e superior, deixando uma lacuna na formação cultural dos jovens em idade de ingressar no mercado de trabalho, ou seja, não passando conhecimento para eles de noções da realidade local, regional e mundial, deixando assim de aprimorar suas carreiras, quanto às nossas conjunturas e potencialidades. Wilson, esses cursos, eles são oferecidos também para civis, não são só para... Os fortes são civis. Nós somos uma instituição, está certo? Que, apesar de estarmos vinculados à ESG, nós não temos aquela característica militar. Respeitamos a hierarquia, respeitamos, porque isso... Na vida, nós precisamos ter esse conhecimento, esses princípios, senão vira bagunça, está certo? Mas o forte dos nossos cursos são advogados, engenheiros, médicos, está certo? Poucos militares. Às vezes, numa curva de 20, você pode tirar dois, três militares. Mas tudo são profissionais liberais. E esses trabalhos são feitos por esses estudantes, por esses alunos? Como é que eles são apresentados ao poder público? Nós temos as aulas, temos durante o curso, dois trabalhos de grupo, tá? E esse trabalho de grupo depois é selecionado, encaminhado à ESG, tá? E fica lá à disposição de quem tiver interesse, consultar, ver, tá certo? Quais são os temas que têm que estar na agenda dos deputados para ajudar nesse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro? Olha, é difícil apresentar nossas prioridades num espaço de tempo tão curto. Porém, destracaria quatro tópicos, tá? Principais. Segurança em todos os sentidos, físico, material, jurídico, cibernética. Em segundo lugar, a educação. Destacando que este ponto tem que ser focado para as próximas décadas, Tanto na formação de professores, como na melhoria do aprendizado, Independente de poder aquisitivo, religião e raça. Em terceiro, a saúde. Tanto no sentido preventivo, como de atendimento, tá certo? À população. E, em quarto, a ciência e tecnologia, na qual o nosso Estado tem um imenso arcabouço no que tange ao setor acadêmico, quanto em empresas deste setor. Mas falar em quatro anos é difícil, porque teria um prazo mais longo, tá certo? E como que a DESG pode ajudar no desenvolvimento e em levar à frente essas agendas que o senhor citou? Olha, nós procuramos, dentro de nossas possibilidades, incentivar tanto os nossos estagiários, que é a denominação para aqueles que estão cursando, quanto aos ADG anos, aqueles que já concluíram os cursos. Não só ajudando a obter o maior conhecimento do nosso Brasil, mas procurando orientá-los como raciocinar para desenvolver cada vez mais soluções de planejamento e execução de ações que permitam ao Brasil e, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, crescerem dentro de um grau de sustentabilidade para ocuparmos um nível elevado entre as demais nações. Nesse ponto, o planejamento, ao longo do tempo, foi tomando uma posição menor, quando a gente fala no que diz respeito ao desenvolvimento. Na sua visão, por que é tão importante trazer esse tema à pauta novamente e colocá-lo em voga? Sendo fiel em tudo que acreditamos e disseminamos, procurando despertar nos nossos estagiários o sentimento de amor à pátria, o interesse em melhorar cada vez mais nossas atitudes, repetir, respeito ao próximo, procurar soluções inteligentes para resolver nossos problemas internos, agradecendo a Deus todos os dias pela riqueza de nosso solo, água, inúmeros tipos de minério, sol agricultado, clima, inclusive a benesse de termos duas regiões amazônicas, a verde pela riqueza de biodiversidade e a azul pela riqueza do nosso oceano, que, diante da extensão das duas áreas, são polos muito importantes para nós, está certo? Quer pelo povo criativo e resiliente que nós temos, fazendo com que sintamos cada vez mais orgulho de sermos brasileiros. E, para finalizar aqui a nossa entrevista, qual a importância para a DESG de fazer parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, aqui da Assembleia Legislativa? Eu acho muito importante essa iniciativa, que o objetivo é reunir várias cabeças de diferentes segmentos da sociedade, pensando em soluções para resolver nossos problemas, sendo fundamental que os nossos administradores públicos, que é na esfera executiva, legislativa e judicial, deem o devido valor e se utilizem desse acervo cultural produzido, debatido no Fórum de Desenvolvimento do Rio, ouvindo e implantando as soluções apresentadas. Muito obrigado por compor aqui o nosso quadro da Agenda de Futuro e aceitar o convite de estar conosco no dia a dia e nos debates do Fórum. Eu agradeço a oportunidade que tive de informar o que é a DESG, a que nos propomos, que as pessoas, às vezes, acham que, como nós estamos vinculados à ESG, a Escola Superior de Guerra, que lá o cinto vai aprender a marchar, bater a continência, não é isso não. O nosso estudo que nós fazemos é procurando dar aos participantes, aos estagiários, noção do potencial do Brasil, não só em relação à América Latina, mas em relação aos demais países. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.